Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Então, a gente vai estar colhendo ali umas abóboras que a gente plantou outro dia que tem um outro vídeo aí no canal que eu mostrei para vocês que as abóboras não estavam vingando. Então, nesse caso ainda vingou umas duas, eu acredito que sim. A gente vai dar uma olhadinha, né? Bora lá? Olha quem está ali. E os pinquinhos estão aqui fora? Estão lá. E hoje acharam uma casinha para eles, olha. Eles vieram solteiros um pouquinho, eles estão aqui. Olha as cobras aí dentro, hein? Olha lá. Olha a outra ali. Não é tudo. Olha lá. Não acho mais eles não. Ah, acho. Claro, dá de dormir eles, hein? Olha o amendoim como que está. E o amendoim? Já tem amendoim. Será que está bom? Vamos mostrar uma baga? Vou dar uma olhadinha. Aqui, a cabeça está aí. Olha aqui se está bom, né? Eu nunca colhi. Tem umas baginhas. Eu nunca colhi amendoim. Você vai arrancar toda. Não, ainda está verde, ó. Está amarelando ainda. Esse aqui está... Ah, arranquei sem querer, ó. Ah, esse aqui está mais seco. O bateria não é seco, na verdade. Olha. É. Vou cobrir de novo. Isso. Ainda não está bom. Bora lá. Vamos para a abóbora. Olha o feijão que está ficando bonito. Olha o tamanho dela. Outro dia eu mostrei, né? Acho que tem um outro vídeo aí. Que elas estavam vigando e não estavam... Ah, que peça daqui. Estavam crescendo, mas não estavam segurando, né? Aí, mais duas. Acho que foi duas que segurou. Vamos colher ela? Vamos colher essa daqui, ó. Tem que arrancar o tapa. Tem que quebrar a rama aí. Olha que está bonita. E aí, ó. Me parece. Acho que é para cá. Tem outra. Tem outra aqui. Essa aqui está mais verde. Ah, olha o tamanho dela também. Não tinha visto mais não. Acho que é. Ela está mais verde, essa daqui. Então, essa aqui, lá para a próxima semana, a gente colhe ela. E aqui, a gente vai fazer uma serjuntinha, né? Piano ali dentro. Tem outra ali? Não, franguinha. Olha lá, ela já vai. Ah, não. Para cá tem mais, amor. Deixa eu ver aqui dentro. O que temos aqui? Cheio de florzão, né? É, ali tem uma grande também. O feijão está bem carregado ali. Diminuiu as chuvas, né? Agora posso ser que elas... Não, já vi hoje uma grande. Eu acredito que foi muita chuva. Ela encanta a gente. Eu já vi. Ah, é para lá. Aquela parte do milho alto. Vamos mostrar o milho penduando também, né? Olha o feijãozinho. Está ficando bonito. Vem. Olha. Feijão verde em breve. E milho também. Estou penduando as bonequinhas. Ah, que benção. Ah, aqui é a uma. Ah, essa daí eu ia te mostrar. Vamos lá. É. Não tem problema não. Olha só essa daqui. Mais uma. Uma rama que veio para cá. E aqui está o milho penduando. Olha só que benção. Já tem boneco. Ah, já tem espirro. Onde? Aqui, ó. A gente está boa. Não, não sei. Ah, tá. Olha as bonequinhas. Olha as bonequinhas. Olha que benção, gente. Olha o feijão. Está ficando bonito, ó. Enverte aqui o feijão verde. Tem pezinha de acerola. Pezinha de acerola. Cadê o outro? Por ali. Vamos pegar um pouquinho aqui. Ó, o feijão. Está quase lá. Tem uma baixa. Esse aí é doente? Não. Olha lá. Está amarelando já. Está bom. Mas está bem carregada. Olha, para cá, ela floriu para cá. A abobrinha, mas não foi muito não. Não germou, né? Olha a batata. A batata a gente plantou, está com quanto tempo? Vai fazer três meses agora. Três meses, né? Então, vocês... Eu dou uma olhada esses dias. É com três. É três? É, três meses. Não é? Porque ela fica boa para colher. Deixa eu ir bem, né? Eu tenho medo. Deixa eu ver. Mexe aí primeiro, depois eu... Não, não tem nada. Quando ela está boa, ela está... Ela começa a rachar a terra, né? É, mas não tem nada. Não tem nada. Eu não mexo não para mexer com a raiz do amendoim. Não mexe não. Tá bom, mexe. Olha lá. É isso aí, gente. E as franguinhas estão ali. Deve ter descolado ou abóbora. Deve ter pegado... Pega lá. Deve ter elas para dentro, hein? Ah, já vou levar elas. Olha aqui para pegar abóbora. Eu vou ver aqui as meninas que estão... Eu soltei elas um pouquinho. E aí, moçinha, pode ir para casa, viu? Está na hora. Todo mundo, vamos. Bora. Eu não sei... Porque, assim... Tem uns... Que a gente mora na serra, né? Então, no sertão que a gente fala, Lá onde meus pais moram, né? Que é na parte abaixo da serra. Lá a gente conhece os dois tipos de jirimun, né? Que é o jirimun caboclo e o de leite. Que o caboclo, ele é mais sequinho. Mas, por aqui, eu não sei identificar. Eu só sei quando eu corto. Aí é que eu sei se é o jirimun caboclo E o jirimun... Ou o jirimun de leite, né? Esse é um dos dois. É um dos dois. Não sei qual é. Então... Vamos ali. Agora, vamos... Levar as mocinhas para casa. Vai para casa, vai. Vai, meninas. Aqui as minhas... Meninas da chocadeira. Vai, tira uma foto. Vem para cá, mocinha. Vem. Está na hora, já. De para casa, vamos. É, sim, senhora. Vai. Vou pegar uma... E trazer. Então, vamos solar elas lá. Aqui é a casa, gente. É a roça que a gente mora. Na chácara. Então, vamos encerrar aqui, né, irmão? É. Obrigada a todos. Mais uma vez aqui. Para quem já está com a gente, muito obrigado por estar nos acompanhando, né? E quem ainda não é inscrito, se inscreve. Dá um like, né? E você curtindo aí, dá um like. Ajuda o canal a crescer, certo? Então, obrigado a todos. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. A Eriquinha está indo lá com o Jiru. E aí, a Eriquinha está indo lá com o Jiru.